Nesse vídeo, pessoal, o meu objetivo vai ser conseguir o Dark Speaker Man ou o Titan Camera Man. Galera, até agora eu não consegui um Titan. Eu tô com muita vontade de ter um Titan e deixar no level máximo pra saber como ele fica. Por enquanto, o único patch que eu tenho da cor amarela é esse daqui, o Mesh Camera Man. E galera, comenta aí quem é mais forte, esse Mesh Camera Man ou o Dark Speaker Man, que é aquele ali. Meu Deus, se eu conseguir o Dark ou o Titan, nesse vídeo eu vou tentar deixar ele no level máximo. Como será que ele fica, hein, galera? E bora lá, eu consegui juntar duas mil moedinhas, pessoal, olha só. Então eu vou ter duas chances de conseguir um desses dois. Será que eu vou conseguir? Eu já comprei sorte, ó. Comprei sorte, ó. Eu já tenho. E também tem esses busts aqui, ó. Busts de sorte. Pera aí, galera. Eu vou falar... Eu já comprei esse aqui, mas eu vou tentar comprar mais sorte por aqui, ó. Eu vou comprar uma sorte só pra ver. Pode ser que mude alguma coisa, né, galera? Pronto, comprei. E agora? Como é que eu sei que coloquei sorte? Nem dá pra saber, né? Ai, meu Deus, tem aqui uma galinha olhando pra mim. Meu Deus, ela tá um pouco assustada, né? E aí, pessoal? Vocês acham que eu tento sumonar de um por um? Ou sumono logo dez? Eu sei, que dúvida. Vou sumonar logo dez, né? Vou sumonar logo dez. Vamos lá. Eu consegui um épico. Nossa, cara, eu consegui um épico. Deixa eu ver se eu já tinha um desse, né? Um épico. Um médico cameraman, galera. O que será que ele faz? É aquele dele, ó. É oito por cento. O que será que ele faz? Vamos ver. Nossa, eu... Galera, eu sou novo nesse jogo. Mas eu tô aprendendo bastante. Olha só. Vamos testar na partida. Vamos testar na partida. Se eu colocar equipar os melhores... Equipar ele? Não equipa. Não equipa. Vou ter que tirar o TVU e colocar ele pra testar na partida, né? E vamos de novo, galera. A primeira chance. Não veio nem o Titã e nem o Dark Speaker Man. Vamos mais uma vez. Vamos ver agora. Por favor, me deseje sorte. Ai, cara. Não veio nada. Ai, meu Deus. É muito difícil conseguir esses, né? Muito difícil. Só veio o câmera uma. E esse outro aqui, que é o cameraman. Ah, quer dizer. Esse Speaker Helicóptero. Muito chato, cara. Muito chato. Mas eu, nesse vídeo, prometo que eu vou tentar conseguir. Eu tô com 400 de moedinha. Eu vou jogar uma partida pra conseguir um pouquinho mais de moeda. E se não comprar os mil, eu vou comprar de Robux. Bora lá. Olha, galera. Eu falo. Galera, bora jogar. Vamos ganhar moedas. E pera aí. Eu vou comprar mais um boost de moeda. Vamos comprar aqui, ó. Durante uma hora, um boost de moeda. Ai, galera. Eu tenho aqui, ó. Use. Ai, galera. Que burrice a minha. Eu era pra me ter usado o boost. Eu não usei. Ai, que burro. Mas eu vou usar, galera. Na próxima eu vou usar. Meu Deus. Eu fui burro. Era pra me ter clicado aqui, ó. E usar. Eu vou usar um aqui. Deixa eu usar. Boa. Usei. Olha. Sucesso. Usou o boost. Ai, tá ali no cantinho da tela aqui, ó. Duas vezes o boost. Bora, de moedinha. Boa, galera. Eu vou tentar no rastro. Será que a gente vai conseguir? Olha, tem gente colocando no lendário. Não. Vamos no médio, então, galera. Como eu tô com o boost de moedas, eu vou ganhar em torno de 400 moedas. Não, cara. Tem gente no lendário, não. No Nightmare, não, cara. Ai, galera. No Nightmare, cara. Que doideira. Meu Deus. A gente vai falecer, cara. Por que vocês fizeram isso? Quem é carrapicho? Eu que não sou. Salve, meu mano. Você parece que não tá nem um pouco preocupado com esse daqui, cara. Eles vão destruir o prédio que tem ali, cara. Você não tá preocupado com isso? Oh, gente. Meu Deus. O pessoal colocou no Nightmare. Pior que a minha comp, né? A minha comp, todos são acima de 200, né? E a gente começa aqui com 200. Então, essa com certeza foi de F. Porque não tá ninguém jogando, olha. Galera, o pior que eu nem tô conseguindo ajudar. E olha isso, galera. Olha o tanto de wave que já passou. Então, realmente, eu tenho que montar uma comp mais forte, galera. Essa comp que eu fiz é muito fraca. Primeiro, eu vou tirar esse. Esse jetpack aqui. Esse jetpack, Cama da Mãe, ele é forte. Porém, o cooldown dele é muito lento. Ele serve mais pra destruir os vilões, os chefões. Então, eu tô muito indeciso agora. Olha isso, pessoal. Tem como vencer? Tem como vencer com esse monstrengo aqui andando? Parece que ele tá no desfile. Olha isso, cara. E ele, nossa, ele é muito forte. Olha o tanto de vida que ele tem. Meu Deus, 70 mil, cara. 70 mil. Ai, galera, fomos de F, viu? Nossa, fica só esse cara que me chamou de caipira, cara. Vou comentar no seu vídeo. Caipira. Eu sou muito fraco, mas você é louco. É, cara. Tu ainda colocou no Nightmare. Tu ainda voltou pra ver no Nightmare, cara. Como é que pode vocês fazer um negócio desse? O que aconteceu? Eles pararam aqui por quê? Meu Deus, olha isso, galera. Até bugou. Olha aí, galera. Bugou mesmo. Todo mundo falando agora. Lascou. Bugou, galera. Bugou. Eles pararam aqui. Olha aí. Todos os vilões. Pelo menos a gente consegue ver os vilões do último nível, né? Olha, esse é o Mutante Toalete que chegou nessa nova atualização. E esse outro aqui é o Mutante Toalete. Olha isso, galera. Que bugue, gente. Que bugue. É, galera. Eu vou sair dessa partida porque não vai dar, né? Vai demorar muito. Então vamos pra próxima partida atrás desse dinheirinho tão suado. Boa, galera. Vamos no médio. Todo mundo aceitou ir no médio. Então bora lá. Eu acabei... Nossa, que barulho é esse? É um som, né? Vamos colocar esse daqui que eu acabei de escolher. Deixar ele bem aqui, ó. Sai do meio. Boa. Vai. Nossa, por que ele não tá indo, cara? Por que ele não... Boa. Agora que ele foi. Mas aí, ó. Já passou, né? Vamos, 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 vamos. Vamos, vai, ajuda. Não deixa passar. Ajuda, pessoal. Não deixa passar, por favor. Tá passando. Os primeiros é de boa. Ai, cara. Nada. Não é de boa, não. Não é de boa. Não consigo fazer nada ainda. Que pena, carinha. Que pena. Deixa passar. Que deixa passar o quê, ô capivara? Não é assim que funciona, não. A gente tem que ser super forte e valente. Olha isso, pessoal. Mais uma wave. Parece que esse large speaker man tá dando conta, hein? Ele tá dando... Olha só de cascudo na cabeça desses toaletes. E tá conseguido, hein? Depois enfrentamos mais algumas waves. Mas olha só o que aconteceu de novo. Nossa, cara. Bugou de novo, cara. Agora há pouco a gente tava jogando uma partida que lagou. Bugou. E agora de novo, cara. Tirei, galera, o auto-skip pra ver se normaliza. Ai, galera. Eu acho que foi o auto-skip, hein? Bugou o jogo de novo. Ah, não vou sair daqui, não. Galera, eu não vou sair daqui, não. Eu mereço as moedinhas dessa partida. Já é a segunda partida que isso acontece. Eu não vou deixar isso barato assim, não. E olha isso, cara. Olha o tanto. Meu Deus. E até agora nada, gente. Até agora nada. Ainda tá lento. Olha isso. E o meu boost já tá acabando. Só tem 30 minutinhos pro boost. Aí fica difícil, né, cara? Pronto, galera. Acabou, aí, ó. Eu acho que normalizou. Normalizou, galera. Meu Deus, eu já tava desistindo. Boa, galera. Até que fim, pessoal? Vamos lá. Boa. Próximo Eve tá vindo. Todo mundo feliz novamente. Então, pessoal, não tá nem nascendo. Ainda estamos na Wave 18, mas olha aí os bosses chegando. Ai, você tá muito fraco, né? Eu acho que ele não vai passar. Olha o tanto aqui esperando ele, ó. É isso, pessoal. Tá terminando. Boa. E aí a gente vai pegar as moedinhas e ir atrás do tão sonhado Titã. Olha isso. Isso aí não tá com nada. Não vão passar, não, ó. Muito forte, galera. São muitos câmeras mais que a gente tem aqui. Olha isso, galera. Vamos tirar um print. Tá acabando, hein? Essa última... Quer dizer, penúltima Wave. Aí depois vai vir a última Wave. Olha isso, galera. Olha isso. Lá vem os grandões. Eita, será que eles vão passar? Eita, galera. Por via das dúvidas, vou vendendo logo esse. Vou vender um aqui que nem ele tá nem atacando, ó. É muito longe. Ele nem ataca. Eu acho que é esse daqui, ó. Ele nem ataca. Boa, pra eles... Ah, mas eu acho que eles não vão passar, galera. Eu tô achando que eles não vão passar. Mas por via das dúvidas, vou colocar o aranha aqui no level máximo. Pronto. Deixar ele no level máximo por via das dúvidas. Aê, até. Destrói ele. Destrói. Destrói. Eu vou colocar essa TV aqui. Será que dá pra colocar aqui? Dá. Boa. Aí eu vou aumentar a era. Cadê? Não dá pra colocar. Aí, deu. Boa. Deixei no máximo. Boa. Vai, destrói. Destrói, destrói. E acabou. Eeeeee, GG. Ganhei 600 moedinhas. Agora vai dar pra gente poder tentar, né? Conseguir o Titã. O tão sonhado Titã. Boa. Bora lá, galera. Consegui aqui, ó. 1.007 moedinhas. Vamos ver se a gente vai conseguir o tão sonhado Titã ou... Já mudou. Peraí, mudou. Agora é o Laser Cameraman. 2% pra ele aparecer, cara. E 2% pra você conseguir ele. Será que eu vou conseguir? Eu não sei. Vamos ativar lá que eu me esqueci. Eu fui burro. Na verdade, eu não sabia que tinha que ativar aqui, ó. Duas vezes sorte por 30 minutos. E vamos lá, galera. Bora lá. Vou sumonar 10. Desejei sorte. Consegui o Laser Cameraman, cara. Boa. Consegui, cara. Nossa, 2% de chance de conseguir. Cadê ele? Cadê, cadê, cadê? Cadê ele, galera? Oxi. Peraí, galera. Eu acho que tá bugado. Eu fui aqui. Eu comprei 10. Eu ganhei esse Laser Cameraman. Até apareceu aqui o emblema. Mas ele não tá aparecendo aqui pra mim, ó. Ó, ele não tá aparecendo. Vou... Peraí, galera. Eu vou resetar pra ver. Uou! Era realmente um bug, galera. Olha aqui. Eu tenho 3 Laser Cameraman. 3! Vou tirar o TVU e vou equipar o Laser Cameraman. Vou fazer o seguinte. Eu vou comprar mais mil moedas, já que eu tô na maré de sorte. Pra ver se eu consigo ali o Titã. Vamos ver. Consegui mais mil moedinhas, né? Vamos lá. Vamos lá. Uou! Eu tenho que aproveitar a sorte, né, galera? Por favor, torçam por mim. Vem, Titã. Vem, Titã. É o Titã Cinema Man, cara. Boa. Vem, 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 vem. Ah, não veio, cara. Não veio. Veio o Épico, mas não veio ele. Veio esse daqui, ó. O Épico. Gastei Robux. Não consegui o Titã. Eu tenho sonhado o Titã. Mas consegui esse daqui. Esse daqui que é o Laser Cameraman. Bora testar, galera. Bora testar. O que é esse aqui? Cell Units. O que é isso, Cell Units? É pra vender tudo? Deixa eu perguntar ao pessoal. Bora lá, galera. Acabei de descobrir aqui que quando você clica em Cell Units, você vende o que você quiser. Então vamos vender. Vou clicar em Cell Units. Eu tô vendendo, mas eu só tô ganhando 40 de dinheiro. Aí fica difícil, né? É porque eu acho que é porque o meu boost de dinheiro acabou. Só pode, né? Ah, eu vou comprar mais 200 aqui pelo menos pra poder tentar mais uma vez conseguir o Titã. Porque eu ainda tenho 19 minutos de sorte. Vamos lá. Ah, não, cara. De novo. De novo. Ah, vamos testar o Laser Cameraman, que ele é um lendário. Vou colocar pra equipar os melhores. Pronto. Vamos testar. Boa. Tá, eu e Danha. Sou muito seu fã. Ele falou que é muito meu fã. Eu falei, valeu, obrigado. E olha só. Vou colocar logo. Então, já passou tudo isso. Eu não vi. Ah, não. Começou agora, cara. Começou agora. Olha só, galera. Já estamos na segunda wave. E vamos lá. Vamos colocar o tão sonhado Laser Cameraman K, que eu acabei de conseguir. Boa. Vamos ver. Nossa, olha isso. A velocidade. Nossa, cara. Que velocidade. Muito rápido. Será que a gente vai conseguir? Nossa, cara. É muito rápido. Com o tanto de força e velocidade que ele tem nos ataques. Mas eu acho que vai passar. Ele não vai correr. Já passou já. Ele não ia conseguir segurar, né, galera. Essa wave. Então, felizmente. Esse escrito tem que colocar alguém aqui na frente, ó. Aqui na frente pra poder segurar a wave. Mas esses pequenos Cameraman K estão segurando. Olha isso, galera. Muito legal. Olha esse cara. Muito rápido. Imagina se a gente colocar no level máximo a velocidade que vai ser o ataque desse Laser Cameraman K. Mas por que ele não tá usando o laser? Não entendi muito bem. Olha isso, pessoal. Nós já estamos na quarta wave. E eu já vou conseguir upar esse Laser Cameraman K. Vamos lá. Amentar. Olha. Olha. Nossa, galera. Vocês viram a velocidade? Espera aí. Deixa eu chegar outra wave pra mostrar pra vocês. Meu Deus. Tô muito animado. Olha isso, pessoal. Olha isso. Toma. Toma. Hit kill. Toma. Toma. Nossa, cara. Valeu muito a pena conseguir esse Cameraman K. Qual é a próxima update dele? 250 mais 5 de rádios. Que eu não sei o que é isso. Ah, rádios aqui. Tá vendo? Onde ele pode atacar. Por enquanto, ele pode atacar quem vem aqui. Quem vem aqui. Quem vem aqui. Mas quando eu aumentar, dar mais upgrade, isso vai aumentar esse negócio aqui. Esse rádios. Oi. Oi, mano. Fala aí, cara. Eu tô vendo aqui o meu Cameraman K. Quebrando os toalete na porrada. Manda um salve pros meus amigos Caio e Alexandre. Tá bom, cara. Um salve para o Caio e pro Alexandre. E você aí que estiver assistindo, galera. Se quiser também um salve aí, comenta aí. Que no próximo vídeo eu vou mandar um salve pra quem comentou bastante, hein. Bora lá. Pra próxima. Upgrade dele. Boa. Olha a força que ele tem. Agora pode vir. Olha isso, galera. Ele já tá usando o laser. Ele falou que é o momento mais feliz da vida dele. Muito legal, né, gente. Vamos lá. Eu quero deixar esse laser Cameraman no máximo. Vamos ver se ele consegue segurar o Eve. Por enquanto parece que ele tá conseguindo, hein, galera. Por enquanto parece que ele tá conseguindo. Parece. Tá? Não vou dizer que tá. Mas parece. Vou colocar outro aqui. Vou colocar outro. Porque só um não tá conseguindo segurar. Deixa eu aumentar logo aqui. Boa. Vai. Pode ir mais rápido. Boa, galera. Olha isso. Só dois altos. Eita. Ele colocou o Titã. Eita. Pelou. Nossa, galera. Vai passar? Será? Acho que não vai passar. Passou, galera. E agora? Vou colocar uma aranha aqui. E vou aumentar a força dela. Deixa eu ganhar mais uma moedinha que eu vou aumentar a força dela. Eita, galera. E agora, hein. O que aconteceu? Botei uma TV1 pra poder dar dano em área. Porém, galera. Eu acho que não tá boa a situação. Não. A situação não tá boa, não. Vou deixar uma aranha bem aqui. Eles não conseguem. Olha. Eles não estão conseguindo segurar. Muito, 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 muito forte. Cara. Olha isso. A gente já tá no Wave 13. Meu Deus. Eu acho que aqui foi de F já, hein. Nossa. Vou tentar colocar aqui mais poder pra TV1. Mas ela tem que atacar. Ataca. É a TV1? É. Isso mesmo. TV1. Eita, galera. O que esse garoto tá falando? É melhor tirar o auto... É melhor tirar o auto skip mesmo, galera. Tirei. Eita. Tá começando a lagar, gente. De novo. De novo. Ai, galera. Realmente esse bug do auto skip tá muito chato. Já é a terceira vez que eu tô jogando. Quando a gente coloca auto skip pra ficar mais divertido. Larga o jogo. Ai, gente. Meu Deus. Fica nessa situação. Ai, ó. A velocidade que eles tão andando. Que chato, hein. Que chato, hein. Então é isso, né, galera. Devido a essa situação, eu vou terminar o vídeo aqui. Porque senão vai ficar muito longo. No próximo episódio, vou tentar mais uma vez conseguir o Titã. Da próxima vez, eu vou tentar trocar, né, com a galera. Vou comprar algumas gemas. Vou ver se o pessoal troca. Eu não sei, né, se eles trocam, mas realmente é muito raro. Mano, eu tô até chorando aqui. Por que, mano? Você tá chorando? Porque tá lagado, é, cara? Eu também tô quase chorando, mas é assim mesmo, cara. É assim mesmo. É normal, cara. É uma situação triste, mas é normal. Nossa, eu dei mais um upgrade aqui, né, pra dar um dano em área, ó. O bué que ela dá dano em área, mas, né, não tá sendo suficiente. Não, ai, de felicidade, cara. Ai, legal. E tem muito bicho, é verdade, cara. Tem muito bicho. E eles tão passando, ó. Essa TV1 é forte, galera. Eu achei que ela é fraca, mas ela é forte, ó. Ela dá dano em área. Olha isso. Ela tá segurando vários, ó. Com o dano em área dela. O dano em área dela é muito bom. Pena que já tá passando, ó. Ai, passou. Vou colocar outro bem aqui. Peraí. Hoje, por que que ela não ataca? Agora que ela foi atacar. Ah, boa. Então é isso, galera. E como eu tava falando, devido novamente estar lagando aqui, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mas no próximo episódio, a gente tenta novamente pegar o Titã, né. O tão sonhado Titã. E vamos ver o que a gente consegue pegar de melhor também, né. Nesse episódio, eu consegui bastante coisa legal. Então é isso, né, galera. Deixa um picho ao like. Se inscreve no canal, se não for inscrito, ativando o sininho. Me segue também no Instagram, que é o arroba carrapicho, underline OFC. Se você tá gostando dessa série, comenta bastante que eu vou fazer mais vídeos, hein. E é como eu sempre digo, né, pessoal. Pisa na barata, pisa. Pisa na barata, pisa. Tchau. Até o próximo vídeo.